Começou hoje o prazo para os estudantes aprovados no SISU, o Sistema de Seleção Unificada, fazerem a matrícula em instituições de ensino superior. No total, o SISU registrou quase 2 milhões de inscritos. Documentos em mãos, Rafaela foi nesta sexta-feira fazer matrícula no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília. Com 17 anos, ela foi a quinta colocada no curso que forma Tecnólogos em Gestão Pública, o mais concorrido desta edição do SISU, com 270 candidatos por vaga. Rafaela terminou o ensino médio no ano passado, numa escola particular, onde tinha uma bolsa de estudos. E a aprovação no Sistema de Seleção Unificada foi uma festa para a família toda. Eu fiquei muito feliz. Eu fiquei sabendo que era o mais concorrido depois, então a felicidade só aumentou. Aí lá em casa foi a maior festa, todo mundo muito alegre. O curso de Tecnólogo em Gestão Pública dura três anos e forma estudantes que vão poder trabalhar no serviço público, em empresas que têm contratos com governos ou no chamado terceiro setor, integrado, por exemplo, por ONGs. O curso foi criado no ano passado. O IFB também é novo, tem quatro anos. O diretor-geral do campus de Brasília acredita que um dos motivos para o grande interesse dos candidatos pelas 45 vagas é a qualidade do programa. É um curso excelente que forma os alunos, forma um cidadão, tanto para atuar no serviço público, como também na iniciativa privada. Além do IFB, outras 100 instituições públicas de ensino superior participam desta edição do SISU, que oferece 130 mil vagas disputadas por quase 2 milhões de candidatos. Os selecionados nesta primeira convocação devem fazer a matrícula até terça-feira. O resultado da segunda chamada sai no dia 28 de janeiro. Todos os detalhes sobre o SISU e a próxima chamada do sistema de seleção estão na internet.